Uma perspectiva de quem é o jovem de hoje, uma perspectiva de quem é o jovem de hoje E quando me veio essa temática eu perguntei para Deus, Senhor o que eu vou falar sobre isso Claro que nós temos hoje bons livros na CPAD, temos do John Maxwell, temos de Nancy Percy Temos do Valmir Nascimento, Uruarã, muitos temas bons lançados pela CPAD Nós temos Marcos que também fala sobre como liderar, nós temos o Jader São livros bons lançados pela CPAD que vocês podem adquirir para ler sobre o Ministério Jovem Às vezes nós jovens da Assembleia de Deus não damos valor a nossa literatura Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês Às vezes nós ouvimos um de linha calvinista ou um doutor desta área, eu não vou citar nomes Mas a gente não valoriza o que é da casa E eu já vi alguns teólogos menosprezarem até a nossa casa dizendo que ela não tem material bom Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu estava, eu levei lá na igreja um senhor para pregar Formado no Dallas, formado no seminário de Dallas E quando ele entrou ele viu algumas obras da CPAD lá no nosso campo E ele disse, pastor, no Dallas esse moço aqui foi meu professor de hermenêutica Lançado pela CPAD Depois ele foi mostrar o tanto de professores do Dallas Que a CPAD tem obras lançadas no português Então qual é o nosso problema? Às vezes nós queremos ouvir muitos dos outros lá fora E não queremos valorizar aqueles que produzem na nossa casa Nós temos a T. Robertson, nós temos o Vicente, nós temos grandes homens que a CPAD está lançando Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque nós temos obras muito boas sobre a liderança jovem Se vocês comprarem 6, 7, 8, 10 livros da CPAD acerca da liderança Vocês estarão unidos com materiais bons para desenvolverem a obra do senhor Claro que são, como dizia Spurgeon Esses materiais são apenas suporte O que vai valer para nós é a graça, é o poder do Espírito Santo em nossas vidas Para aplicar isso corretamente Amém? Então quem é o jovem de hoje? Eu cresci ouvindo mensagens de grandes pregadores Batendo no jovem eutico Dando surra no jovem eutico Que o jovem eutico era displicente Que o jovem eutico não gostava de ouvir a palavra Que o jovem eutico ficou na janela E quem fica na janela cai E quem fica na janela dorme E o coitado do eutico Cujo nome quer dizer confortado Até hoje nunca foi confortado É assim? E esse jovem eutico ele reflete O universo de vocês Porque às vezes nós Eu vou começar comigo Nós líderes não compreendemos Realmente o universo do jovem Ah, mas ele é de Deus É só ler a Bíblia É só orar E pronto Mas nós temos que analisar esse universo Do jovem E para vocês terem uma ideia Vamos começar Só para situar vocês Aqui era um culto de HP Ou HP E era um culto da Santa Ceia O que que um jovem de 8 a 14 anos Teria interesse de ir para um culto de Santa Ceia? Lá vai Primeira coisa Você tem um jovem que tem entre 8 Inclusive você tem a palavra neanias Esse substantivo neanias É a palavra jovem Que dá a ideia de um nascituro Dá a ideia de um rapaz novo O adjetivo neós Neós quer dizer ainda bem juvenil E aí você tem esse comparativo grego Que aparece aí Neoterós Neoterós Ele está dando a ideia De que o rapaz era muito jovem Ou seja Não era um rapaz com 20 anos de idade Não era um rapaz com 25 anos de idade Era um rapaz com a idade entre 8 a 14 anos Agora o que que um jovem Um adolescente Entre 8 a 14 anos Vai para um culto de Santa Ceia Ouvir Paulo pregar O que que levou esse jovem Se não tinha culto para jovem Programa de jovem Evento de jovem Piquenique de jovem Porque nós sabemos que hoje Se não tiver tais eventos Muitos jovens não se sustentam na igreja Retiro de jovem Piquenique de jovem Banho de jovem Dia desse eu fui pregar numa igreja Quando eu cheguei lá Terminei de pregar E aí os jovens estavam tudo Lavando os pés um do outro E eu disse Meu Deus Mas aí eu já tinha sido convidado Eu fiquei lá tranquilo Eu não vou dizer a cidade Que tem gente aqui no público Que é de lá E eu fiquei lá tranquilo Lá na Nesse evento Eu preguei a palavra Depois que eu terminei de pregar Eles pegaram toalhas Foram lavar os pés A minha esposa estava comigo Depois que terminou Aí eu disse Não, vamos lá para o nosso quarto Porque aqui não dá para nós Eu saí mais ela Aí a irmã disse Não, pastor Volte para cá Ainda vai ter uma programação Quando eu dou fé Lá vem velha Lá vem mocinha Só de calcinha Só de sutiã E eu disse Vixe, não estavam lavando os pés Dos apóstolos? E aí era se jogando na piscina Então preste bem atenção Existem muitos movimentos Que podem alegrar a tua alma Podem realizar o teu desejo Mas não sustenta a tua alma Vocês entenderam? Eu posso ser um líder de mocidade Que eu saiba muito sobre marketing Que eu saiba muito sobre programação De atrair você Agora uma coisa é o líder de mocidade te atrair A outra coisa é o evangelho te atrair Para dentro da casa de Deus Quem glorifica a Deus? Só quem crê nisso Porque às vezes nós Nós temos hoje uma 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 filosofia Que o universo E amanhã como o tema é livre Eu vou falar sobre isso Que o jovem ele tem um universo diferente Mas tem uma coisa que você nunca pode esquecer Líderes e jovens Piaget não falou disso Leonardo Boff não fala disso Também o Paulo Freire não fala disso O que que acontece? Todos os pedagogos E psicólogos que estão aqui Também não falam disso O que que eles falam? Eu tenho que conhecer o universo De cada criança De cada adolescente E de cada jovem Ou seja O universo do adolescente Não é o mesmo universo do jovem O universo do jovem Não é o mesmo universo De um pastor de 60 anos Agora Tem uma coisa que eu quero dizer para vocês Seja criança Seja jovem Seja velho Tem uma coisinha que nenhum pedagogo E psicólogo fala É que tu tem uma natureza desgraçada Entendeu? É o Luarã, né? Tu tá mago É ele meu É o Luarã É um jovem talentoso Já esteve lá conosco Levando a palavra Comprometido com o reino de Deus E é bonito ouvir a história dele Desse jovem Um texto muito bonito Deus te abençoe Então vamos lá Aí você pega É Toda Ouçam bem O Darwin O Darwin falava sobre Ele quando falava da teoria Da teoria da evolução Criou-se um Darwinismo social Nesse Darwinismo Hitler Nietzsche Todos vão se firmar Para falar de uma raça superior Ouçam bem Prestem bem atenção Moça, rapaz Eu quero que cada um de vocês Entenda aqui É que às vezes Nós só atentamos Para o universo do jovem Ele é lindo O jovem precisa ser ouvido O jovem precisa ser cuidado O jovem E nós não desprezamos Nada disso Mas tem uma coisa Que nós não enfatizamos É que tu Tens uma natureza Pecaminosa Desgraçada Depravada Miserável Quer ver? Vão para um retiro E deixam os jovens Tudo de junto Moça e rapaz Faça um retiro Faça um retiro E deixa tudo de junto Hein? Tem bagaceiro ou não tem? Eu fui jovem E eu vivi nisso Meus irmãos Eu sou como vocês Porque tem irmão que olha para mim Dia desse Um irmão só conversando comigo Ele disse Pastor Osiel E ele com a esposa dele Aí ele dizia Olha Quando Era mais jovem Se referindo para mim Até a esposa dele Uma hora dela Dizia Irmão Meu bem O homem aí é novo Eu disse É esse irmão Está perdendo a cabeça Eu sou novo irmão Está pensando o que? Eu disse para ele Eu sou novo Mas nós fomos participar De um retiro Lá em Coroatá E quando deu fé Eu escutei uma explosão Pum E eu disse Meu Deus O prédio caiu Onde nós estávamos no retiro Um jovem fez uma bomba Ele aprendeu Ele fez uma bomba E botou na sala E explodiu tudo Jovem crente Cheio do Espírito Santo Lá no evento Explodiu tanto Que o pessoal pensava Que era bandido Que chamaram a polícia Lá vem o carro da polícia No retiro da Assembleia de Deus E eu era o coordenador Aí a polícia perguntou O que foi? Aí ele disse Pastor Foi esse rapaz aqui Eu disse Pode prender Prenda 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 Aí a polícia pegou Prendeu e levou ele Para a delegacia Explodiu Às vezes a gente olha Para um jovem Se o líder não for espiritual Ele cai na do jovem Vocês entenderam? Porque a Bíblia diz Em 1 Coríntios 2,14 Até o verso 15 Que quem é espiritual Discerne tudo Coloca uma liderança Que só lê livro Que só lê sobre psicologia Psicanálise Relacionamento Bota para liderar jovem Que ele vai acabar Com a liderança Botando ela No nível do mundo Agora líder Que tem Deus Na vida Que tem o Espírito Santo Como tinha José 41,38 Ele sabe o lugar dele Quem glorifica a Deus? Só quem glorifica a Deus? E aqui é para líder Não é isso? É para líder Às vezes o líder Ele é todo bacaninha Agendinha Tablet Tudo dele é no Oração nada Oração zero Tabletzinho Tudo organizadorzinho E pronto Aí A gente está na hora Do nosso coffee break Aí os jovens Rapaz É Tem esse nosso líder Rapaz Esse nosso líder É homem formado Mas não ganha uma alma Não edifica vidas O que que um jovem De 14 anos Quer com Paulo? O que que um jovem Entre 8 a 14 anos Quer ir para um culto De Santa Ceia? Quem é o jovem De hoje? Vamos começar por aqui Aí o Paulo Observem que se vocês Pegarem aqui no texto Dizem ó Sabatom A linguagem de hoje Ela traduz assim No sábado A nossa Bíblia Traduz assim ó No primeiro dia da semana Não tem erro Os judeus tinham a forma De computar o tempo Os romanos tinham a dele No caso dos judeus Começou Sábado A tardinha Indo até Domingo pela manhã Na forma da linguagem judaica Por isso que o texto Original aqui Está falando Sabatom Agora Se fosse para os romanos Começou tudo No domingo A tardinha E Paulo Virou a noite Até Vai lá o jovem Até que hora Paulo pregou Juventude Até que dia Meia noite Até segunda-feira De madrugada Já amanhecendo o dia Eu não posso Bater num jovem Como esse Que vai para um culto Onde Paulo Vai pregar Porque Paulo Não era como eu Paulo Esse negócio de pregador Com retórica Surgiu Já daqui do século XVII Antigamente Os homens de Deus Sentavam E conversavam Homília Eles discursavam Não tinha essa Como eu estou aqui Hoje com o microfone Jovem Se alegrem Receba Nada disso Agora imagine O Paulo pregando Meus irmãos A igreja de Corinto Reclamou de Paulo Que ele era só bom Para escrever Ouvir um pregador Que tem barulho E tem técnica É gostoso ou não é? Porque mesmo que Não tenha poder Ele gera poder A oratória dele A eloquência dele Gera poder Se ele não tem Bíblia Ele te faz sorrir Se ele não tem Bíblia Ele te faz chorar Querido jovem Você Que veio aqui hoje Não é assim? Bota um banquinho Não é? Não é assim? Não é assim? Não é assim que eles falam? Aí tu começa a chorar Eu vejo aí nos vídeos As moças chorando Não sinta um versículo da Bíblia Não é assim que está a pregação agora? Uma melancolia Ah, o teu amanhã Tu vai ver O teu amanhã É glorioso Tu irás voar Como águia É assim ou não é? Aí pronto Deixa eu dizer uma coisa Para vocês Ouçam bem Ouçam bem O que eu vou dizer aqui Para vocês Esse Paulo Ele vai para um culto Que tinha um banquete E a Santa Ceia A história diz Que primeiramente Se realizava A Santa Ceia Depois na casa desse irmão Não tinha templo Templo só vai surgir em 313 Só em 313 As catedrais serão construídas Aqui ele vai Para uma casa de um irmão De uma irmã E lá ele diz Nós vamos dirigir a Santa Ceia A Santa Ceia Era realizada todo domingo Toda semana Era realizada a ceia A gente realiza Uma vez por mês Mas naquela época A tradição Ela informa Porque era uma forma Também de anunciar A vinda do Senhor Então eles realizavam Todo domingo Primeiro dia da semana Por causa de Lucas 24 Primeiro Que aí No primeiro dia da semana Acontece a ressurreição De Cristo Ok? Então você tem aí O primeiro dia Da semana Nós não estamos falando Domingo Domingo já é uma tradução Para os nossos dias Ok? Inclusive lá no Hebraico Você não tem domingo Você tem Yorishom Yoncheni Yonchilishi Yonrivi'i Yonhamishi Yonchichi Yonchabat Você tem os dias normais Agora Quando você vem para cá Era um culto de Santa Ceia Depois da Santa Ceia Todo mundo ia comer Na casa do irmão Esse negócio de crente Comer em festa Isso é desde Paulo Meus irmãos Tem irmãos que diz Os jovens só vão para comer A gente aqui Vem para comer Bíblia Mas também vem para Encher a barriga de comida Quem glorifica Deus? É Porque o Paulo Ele vai por culto da Santa Ceia Enquanto Se você pegar Primeira Coríntios Onze, dezessete Paulo diz assim Vocês se ajuntam Para o pior E não para o Tinha uns irmãos Que estavam indo Para a Santa Ceia E antes da ceia Já levava o peru Já levava a galinha caipira Já levava É, é, é Outra comidona chique Era um bodezinho Já levava E quando eles iam chegando Perto da Santa Ceia Eles diziam Do meu peru Só vai comer fulano 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 E fulano Aí o outro dizia Da minha galinha caipira Só vai comer a irmã Fulana de tal Fulana de tal E a Beltrana Não é assim que você Eu só ando com a jovem tal Jovem tal Jovem tal Esse é o meu grupo A jovenzinha fulana de tal Às vezes a bichinha Como diz aí a 53 É desprovida de beleza Aí tu rejeita ela É ou não é? Às vezes o irmãozinho Ele é Não tem tanta aparência Aí a irmã Não quer andar Mas aquele que tem Um estilo de galã Aquele que tem charme Aí tu diz Vem, faz parte do nosso grupo Aí Paulo diz Desse jeito Vocês estão se reunindo É para o Pior Porque a festa ágape Como Jesus já havia morrido na cruz Era para botar todo mundo Dentro da mesma panela E todos glorificarem a Cristo A Santa Ceia já era comunhão Já era comunhão E aí Todos estão nesse culto aqui Pregador da noite Paulo A primeira coisa que você tem aqui Observem bem É que os costumes cristãos De reunião Não é da agora não Ninguém inventou nada não Nem o pastor Zé Carlos Presidente desta igreja Nem o pastor Zé Nós não inventamos culto de Santa Ceia Nós não inventamos culto para Não Os cultos já estão aí É a tradição nossa E o rapaz vai para o culto Esse era o costume dos cristãos Aos domingos Eles se reuniam nas casas Aí para realizar a Santa Ceia Depois da Santa Ceia Meu irmão Já aguarde aí Depois da Santa Ceia Olha aquele churrasco Era assim E não tinha horário Pronto bem Tudo bem Terminou a reunião Já expliquei isso aqui Mas no meio do culto Paulo está pregando Olha aqui Preste bem atenção Paulo está pregando Pregando tranquilo Normal Conversando Eu pergunto aqui a mocidade Se Paulo gritasse O jovem tinha escutado Ou não tinha Vamos lá Me responda aí Se Paulo estivesse pregando Gritando O jovem dormia Vamos lá O jovem dormia Responda bem forte Dormia Qual era o atrativo Nesse culto Para esse jovem O que tinha de atrativo lá Tinha banda Tinha cantor Tinha pregador Vamos lá Tinha Não Tinha não Tinha não Essa aqui era uma reunião normal Observem que ele começa a pregar Observem que ele começa a pregar Olha o que a Bíblia diz aí Estando reunido Com o propósito De fazer a ceia Partiu o pão Paulo ia seguir em viagem Paulo entendia Que talvez ele não voltasse mais ali E ele tinha muita coisa importante Para pregar Para aquela igreja Para dizer para aquela igreja E no meio desse momento Ele prolonga Está aí Ele prolonga Só que o discurso dele Olha aqui Tom Logon Diga comigo Tom Logon Não, mas bem forte Só quem tem boca Não, mais forte o que? Tom Logon Era a palavra de Deus Ele estava pregando tudo da palavra de Não era um discursozinho Para alegrar O emocional Logos É Cristo Logos É a palavra O que sustenta um jovem É a palavra Uma missionária Evangelizando um jovem Do Islã Ela evangelizou Tanto ele na escola bíblica Que o jovem chegou para o pai dele E disse Papai Eu não quero mais ser seguidor de Maomé Eu não quero mais ser Mas o Alcorão Está expulso de casa Não come mais E o rapazinho foi lá Para a casa da missionária Sem programa Sem eventos Sem programação Para estruturar ele A palavra A palavra Levanta a tua Bíblia Levanta a tua Bíblia aí Levanta e diga a palavra Diga a palavra Pastor Quer dizer que o jovem Não pode ter um piquenique Pode Mas só se tu tiver palavra Primeiro tem que ter o que? Diga bem forte Primeiro tem que ter o que? Ah Aí depois tu pode ir para um passeio Não pode? Pronto Um jovem lá na igreja Ele chegou para mim E disse Pastor Ele já não é mais o líder A juventude está assim Meia fraca E nós queremos Dar uns passeios Na praia com ela Aí eu Eu não gosto de dizer não Para ninguém Eu disse Mas como é esse passeio? Não a gente quer mostrar praia A natureza Eu disse Não tu pode ir Agora irmão Isso aí não muda ninguém Se as vestes Elas estão sujas Porque Jesus disse Que não adianta Colocar remendo novo Tu pode fazer A programação que tiver Se o jovem Não for transformado Na hora que ele chegar lá No evento Que ele ouviu o batuque O que que ele vai fazer? Aí ele vai dançar A noite toda É Tu pode levar No ônibus Mas se a moça Mas o rapaz Não forem transformados Ela vem sentada Nas pernas dele Dentro do ônibus Porque não tem Palavra E ali Eu vou dizer uma coisa Para vocês Eu li vários livros Antes mesmo de vir para cá Eu li alguns Para ver o que Que a moça Está pensando Eu disse Eu tenho que me atualizar Eu tenho que me atualizar Eu li um todinho Ministério de jovens E aí eu fui analisar Não, mas isso aqui É o que eu estou vivendo Tudo que ele botou lá Eu disse Não, o que que tem aqui Que o jovem tem Que eu não tenho Eu fiquei comigo aqui Aí lá esse autor Eu vou falar amanhã Esse autor Ele diz assim Olha, é o seguinte Você tem que entender Que o jovem tem um linguajar Vamos ver lá Qual é o linguajar do jovem E aí, cara Né? E aí, brother Não, isso é inglês Não é assim E aí, brother Não é assim E aí, mano Não é Ou então Como é que é Chega, olha aí Não é assim Isso aí eu faço também Isso muda a vida Altera comportamento de salvo O que que vocês têm Que a palavra não tem Vocês podem, líderes Fazer qualquer movimento Para a juventude Mas Jesus diz assim Não se põe vinho novo Sente isso Em quê? Se primeiro não começar Tirar o reboco velho Da casa É ou não é? O sacerdote dizia Se tiver praga na casa Vamos começar pelo reboco dela Arranca o reboco Aí o sacerdote Irmão, vocês sabiam Que o primeiro tipo de exame Quem fez não foi médico Foi sacerdote? Vocês sabiam que Quem primeiro deu exame De pandemia no mundo Foi um sacerdote? O sacerdote Ele não curava Mas ele chegava E deu dia Vai ver se é praga Aí ele andava na casa Botando a mão nas paredes Aí dizia Bem aqui tem uma praga Tira essa pedra Se a praga se alastrar Derruba a parede Se a parede não prestava Derruba a casa E começa de novo É assim que se tira a praga A irmã que A jovem que tem O espírito de Jezabel É porque tem muito Irmão Aí se a gente for Pra um Um líder Que é da área Da psicologia Ou da psicanálise Veja bem Querida irmã A senhora tem Algum transtorno Né Eu estive Lhe analisando E As reações Do seu Do seu comportamento Pode ser devido Me diga uma coisa Irmão Você nasceu Em que tempo Irmão Aí a irmã diz Eu sou de 1999 Pois é Nessa década A sociedade Ela era assim Você é fruto Desse contexto O líder Que não ora Você é fruto Desse contexto Você é fruto Desse meio E a sua família Como é a sua família Me diz aí Aí a irmã vai cantar Ah eu tinha um avô O avô era assim Ah verdade Olha aí Nesses seus traços aí Que eu estou observando A sua adequação Do seu comportamento É que os seus hormônios Lhe faz você Ser assim Doidinha Faz você Ser uma periguetezinha Faz São seus hormônios Você não é culpada Disso É assim ou não é? Me diga É assim ou não é? Você não é culpada Disso Vocês já viram? O homem nasce bom Mas a sociedade E o Salmo 51 Verso 5 Eis que iniquidade Eu fui E em pecado Você pode pegar Uma criancinha Pequenininha Olha a natureza Na hora que passa Um carro de som Nunca ninguém ensinou Ela a dançar Mas na hora que passa Um carro de som Não é? Olha É ou não é? Que é isso ali Natureza Que já tem tendência Ouçam bem Olhem para cá Deixa eu dizer uma coisa Tem esses efeitos? Tem Tem a influência do meio? Tem Tem a questão genética? Tem Mas tem uma questão Que você tem Consciência E opção de escolher Eis que eu coloco Diante de vocês Dois caminhos Se escolheres o caminho Da vida Viverás Se escolheres o caminho Da morte Aí nós vamos pegar Vamos pegar O José Sem pastor Sem pai Sem mãe Sem liderança Aí uma mulher linda Bonita Porque A gente sabe Pelo texto Porque mesmo se ela Não fosse bonita Ela investia na beleza Dela Aquela mulher de quem? É de um chefe Deita-te comigo Ele diz Não senhora Eu tenho promessa De Deus Eu estaria pecando Contra o meu? E outra coisa Olha a responsabilidade Olha para cá Quem é o jovem aqui Que quer crescer? Jovem que quer crescer Levante a mão Quem quer crescer? Ah não querem não? Quem quer ser abençoado E próspero em Deus? Quem quer? José não foi ser governador Irmão Não é porque ele andou Decretando não Ele vai ser governador Primeiro É porque ele sabia Quem era o Deus Da vida dele E segundo Ele teve comporta Pronto Tem jovem que diz Eu caí pastor Porque lá o ambiente Era pesado Não existe essa Não bote culpa em ambiente Adão pecou no Éden Na Babilônia Nem Daniel Nem seus três companheiros Pecaram E Deus foi exaltado Pela vida deles Pode morar no Egito Pode até morar no inferno Pode adorar a Deus Se tu crer Tu é jovem Tu pode morar Até no inferno Pastor Se eu que é isso A Bíblia diz Jesus fala para a igreja Uma das igrejas da Ásia Eu sei aonde tu habitas Estás no trono de Satan É aí que está Satanás Mas eu conheço vocês É assim Pode um rapaz ser bonito Tu pode ser bonito Tem jovem que diz Pastor Essas meninas Andam atrás de mim Porque Eu não tenho culpa De Deus ter me feito belo Tu não tem culpa É de ser ser vergonha Eu não tenho culpa Pastor Maior apologista do mundo Que morreu Tem mais ou menos Quatro anos David Hunt Ele dizia Não culpe seu hormônio Não culpe o ambiente Não culpe a igreja Não culpe o sistema Culpa Você mesmo Tiago 1,14 Cada um é atraído Pelo seu próprio Desejo Pela sua própria cobiça E uma vez cobiçado Se consume o pecado É assim Tu pode ser tudo Pode ser tudo Um rapaz Um jovem crente Aqui tem um jovem crente Sincero Tu é de oração Tu é de jejum Tu é do fogo Tu é da glória Tu é do manto Aí de repente Passa uma moça Não é assim? Uma moça bonita Uma moça Muito interessante Aí tu olha, né? Meu Deus Que coisa linda Tá errado? Não, tá errado não Ô Jesus Tu abri as portas pra mim Vai me dar essa graça aí? Não é pecado não Porque essa força biológica Deus colocou dentro de O doutor Douglas Ele diz que se você Olhar para uma mulher E não sentir nada Você tá com defeito De fabricação Sim ou não? Como também Deus colocou na mulher Esse desejo É por isso que a Bíblia diz Macho e E fêmea Agora você É Deixa eu ver o nome do autor Me esqueci De ética cristã Ele diz o seguinte Allen Allen Ele diz o seguinte O mundo tem a forma De olhar o comportamento deles Agora a igreja E o jovem Tem a sua forma De se comportar Pronto Pronto O jovem comportado A rainha mãe A rainha velhona Dentro do palácio Quando O Belsazar Viu a mão Tá lá no capítulo 5 Viu na escrita Na parede Não tá lá Aí ele viu escrevendo Ele ficou A Bíblia de todos Batendo o joelho Tudo em batendo o joelho Aí a velha disse assim Tu já chamou Teus sábios Já chamei Tudo que é feiticeiro Mamãe Nenhum deu jeito Ela disse Agora tem um homem aqui dentro Tem um velho aqui dentro Tem um velho aqui dentro Ele tem o espírito dos deuses Chama ele Chama ele Aí eu não vou entrar no detalhe Porque alguns teólogos Dizem que ele era castrado Eu não vou entrar nisso Mas ou castrado ou não Quando é pra ser ser vergonha É ser vergonha Se não é pra mulher Ele rouba É assim ou não é É porque tem irmão que diz Mas ele é castrado Ele não Pronto Eu sei que quando vem 60 anos de vida pública Quando ele entra No palácio Só bichão meu irmão Só doutorzão Só cabra Véi ser vergonha Só gente ruim Raparigagem pra todo lado Mulher véia da vida Aí abre as portas Lá entra o homem Lá entra o homem Javelin 60 anos de vida pública 60 anos trabalhando na Babilônia Nunca roubou Nunca pegou nada de ninguém 60 anos de vida pública Mas se você pegar Daniel 1.8 Ele era um jovenzinho De 14, 15 anos E disse Aqui nós não vamos nos contaminar Nem com a comida Cadê o jovem que glorifica a Deus? Quem é você jovem? Aí ele entrou Aí na hora que o rei Estu Daniel A mamãe disse Que tu tem os espíritos Eu vou fazer o seguinte Vou tirar as despesas Dos impostos Tu vai ser grande Ele disse Olha, fica pra tu Essas tuas besteiras Eu não quero nada Ter os teus presentes Fica pra tu E pras tuas concubinas E pros teus cabra ruim Tu tinha aqui E o que é isso aí, Daniel? Ele disse É o seguinte Deus te colocou Na balança Peça ruim E tu foste achado Em Falta E tu morrerás Tchau Deus te abençoe Quem glorifica Vamos lá Jovem Eu digo no culto Aí pronto Aí o Paulo Alegria Ele começou a pregar A pregar A pregar E esqueceu do horário Porque preste minha atenção Cada lugar com seu costume Essa região aqui Não gostava de culto longo Se você pegar Nemias 8.3 Alguém diz Eles começaram de madrugada E foram Ali era outra situação Culto tem horário de terminar De começar E de Terminar Porque todo mundo Irmão Você pode sentir o poder De Deus se você quiser Mas você é carne também Aí tem hora Que dá um cansaço Não tem? Pronto Até a igreja Quando você glorifica Glorifica, glorifica, glorifica Que o outro pregador Entra até para ele começar É difícil Porque tua carne Já está Fraquinha Nessa Tem evento Que eu vou E aí os irmãos Já glorificaram tanto Glorificaram tanto Que já estão roucos Eu disse Não irmão Nós vamos só Comer pelas beiradinhas aqui Eu encerro já Deixa ela abastecer de novo As baterias de vocês O Paulo não Ele pegou E aí começou a pregar Até a meia noite Só que o Paulo O desejo dele falar É Matthew Henry Ele diz isso O desejo dele falar Era tão grande Tão grande Tão grande Que ele disse Vai que eu morra E eu não falo isso aqui Para a igreja E uma coisa A igreja lá sentiu A igreja diz Ele está inspirado Ele está trazendo Palavra de Deus Não é costume nosso Ficar até a meia noite Mas hoje nós vamos Até o sol raiar Ouvindo esse homem Pregar a palavra Vai lá rai Vamos começar Sete Oito Nove Dez Onze Doze Agora olha para mim aqui Já já O ambiente Irmão era péssimo Digam comigo O ambiente Era péssimo Vocês observaram Como o texto é lindo Observem bem aí O que diz o versículo oito Todos lendo bem forte aí Lendo bem forte Como é que diz o verso oito Olha o detalhe do texto Havia muitas Luzes Que aí aparecem Muitas lâmpadas Não era isso? E eles estavam reunidos Aonde? Olha para mim aqui No terceiro andar Está aí no texto O salãozinho Não tinha iluminação Não tinha Tantas janelas Só tinha uma Só uma janela As lâmpadas Tinha um tipo de óleo Que era Doía nos olhos E a fragança Quando era queimada Dava um tipo de sono Vocês sabiam Que não foi só o jovem Que dormiu A maioria dos crentes Dormiram E eu não vejo no texto O Paulo dizendo Ei meu irmão Tu boca de concreto Você vê aí no texto Ele dizendo isso? Essa igreja está morta Essa igreja Vocês estão dormindo Crente Os crentes Ficavam O Paulo pregando E eles Eita Jesus amado Nos ajuda Nos ajuda Pai Nós queremos Ouvir a ciúme O jovem Inteligente Está ardendo Meus olhos Porque jovem É inteligente Está ardendo Meus olhos Eu já estou Com sono Não tem ar-condicionado Não tem ventilador Eu vou pegar Uma ventilaçãozinha Aonde? Eu vou me sentar Na janela Vocês são inteligentes Eu quero ouvir Esse velho pregar Até onde ele vai aguentar E sentou na Aí ele foi Até dez horas Ele aguentou Onze horas Ele aguentou Onze e meia Começou A voz calma De Paulo Querozendo Torando a noite toda Fumaça Na casa Aí pronto De repente De repente De repente Meus irmãos O rapaz Dormiu E fez o que? Pum O sono De todos Fez o que? Vamos lá O que aconteceu Com o sono De todo mundo? A mãe Eu acredito Logo o texto Não diz Sou eu que estou falando Porque eu nem gosto De deduzir Nem fazer analogia Mas eu penso Assim hipoteticamente A mãe gritou Meu Deus O éutico Aí o Paulo O que que essa irmã Está vendo? Meu filho Paulo Caiu da janela Meu Deus Aí os crentes Tudo encorreram Só que uma coisa Paulo viu No jovem eu De quando ele Estava pregando Ele olhou para a janela E viu um meninozinho Entre oito e quatorze anos Com desejo De ouvir a palavra Ele viu Que o menino Porque é o seguinte Se ele não tivesse Interessado na palavra Paulo não ia dar As horas para ele Porque vocês se lembram Quando ele está Evangelizando ali Aquela autoridade Ele diz assim Tu filho do diabo De satanás Não é assim que ele diz Mas com esse menino Na hora que o menino caiu Ele é o primeiro a correr E aqui está o exemplo De um pastor Que ama jovem Que ama a palavra Ele corre Pega o menino E abraça o menino A mãe chega Corre E ele diz Se aquieta Se aquieta mãe O doutor Lucas Diz que o menino morreu Ele agarra o menino E diz A vida nele Está A vida está em você Levante a sua mão E glorifique a Deus A vida de Deus Está em você Joel 2 28 Diz Derramarei do meu espírito Sobre os jovens A vida de Deus Está em você Levante a mão Só quem acredita Nisso Sabe o que é que falta Para muitos jovens É só o pastor Chegar lá E abraçar ele A vida de Deus Está em você Rapaz As vezes tem um jovem Talentoso na igreja Tem uma moça Que canta Ela é um instrumento Mas aí o diabo Está enveredando ela Por outro Se o pastor Chegar E o líder De mocidade Abraçar A vida de Deus Está em você Ele te escolheu Mas as vezes Falta isso Irmãos Vocês já analisaram O Paulo Pregando Uma vez eu estava Pregando numa festa Eu jovem Comecei a pregar Jovem E eu estava Numa igreja De um pastor Veterano Muito rígido E ele me convidou Não sei porque Ele me convidava Eu jovem Solteiro E eu fui pregar Quando eu estava Pregando Um demônio Se manifestou E eu naquela Porque hoje Eu prego O calmo Hoje eu prego O calmo É Mas eu antigamente Eu rolava no chão Eu fazia Munganga direto Eu fazia muito Munganga Eu fazia Olha o irmão Desse aqui O irmão dele Aqui Lá pra casa Era um profeta O irmão dele É profeta Aí pronto Aí ele batia No meu peito Receba Ele me dá vontade De eu dar a mão Outro no peito dele Que ele doía Era assim O irmão dele Renifer Muito meu amigo Uma vez ele profetizou Pra mim Deus tem um ministério Pra ti O irmão dele aqui Só nós dois Era assim Era de andar Eu só andava buscando Corro de Deus Lá no Lago da Pedra Quando eu comecei a pregar O irmão dele Só via lá em casa E aí tinha um velhinho De noventa e tantos anos Mão Moreira O irmão Moreira Ele só andava com o jovem E aí ele pegava os jovens Que eram pregadores Tinha assim uns dez Aí ele dizia Pastor Deu oportunidade Para o fulano Na hora que o irmão Pegava no microfone O jovem Ele disparava em língua E dizendo Aí é palavra Aí quando eu ia Ele dizia Esta aí também tem palavra Mas quando não pregava nada Ele dizia Não está orando Não tem poder Não tem unção E esse velhinho Me ajudou muito É importante Quando alguém olha pra você E diz Tem vida em você É ou não é? Basta só você dizer isso Tem talento em você Um dia Platão ia passando E viu um escravo Ele disse Escravo Tu sabia que tu pode Contar matemática Ele disse Não sou um escravo Mas você tem mente Eu vou te ensinar a contar Todos vocês aqui podem contar Todos vocês aqui podem pregar Vocês sabem qual é o maior problema na igreja? É que às vezes nós lideranças Só enxergamos uma pessoa É ou não é? A gente só enxerga o irmão fulano de tal Só enxerga a fulana de tal E bota na costa dele dez cargos Tu toma de conta da rádio Toma de conta da mocidade Toma de conta do marketing Toma de conta do centro social Tu toma de conta desse evento Escolhe os outros Não, mas fulano não sabe fazer Não sabe porque tu não dá oportunidades Chama e diz Tem vida de Deus nele aí Tem vida de Deus nela Um amigo meu foi fazer um teste Que hoje tem teste para ser pastor Aí ele foi fazer um teste Ele disse assim Eu não passo não Eu não passo não É difícil Senão tu vai passar rapaz Tu vai passar Tu é inteligente E ele não era essas coisas não Tu é inteligente Tu passa Será? Passa Aí o rapaz da comissão Que ia investigar ele Eu passei logo na frente dele Eu disse Cuidado Esse ali é um grande teólogo Aí ele disse Rapaz E é Aí ele só fez as perguntinhas básicas Com medo Do irmão empurrar muita pergunta nele E até hoje ele é pastor As vezes você é inteligente Mas a pressão É assim ou não é? Tem pessoa que não trabalha na pressão Gente Tem jovem que não trabalha na pressão Aí você pressiona ele Até para Me cita aí Os livros históricos Mas ele está na pressão Ele sabe de como Mas na pressão Ele não sabe dizer Todos vocês aqui Têm talentos Agora o Espírito Santo Ele quer dar dois Basta um líder Olhar para você E dizer Tem vida de Deus em você Paulo chega Abraça o rapaz Dá um abraço Que pastor Como eu estava dizendo Eu pregando Aí o demônio se manifestou O demônio se manifestou E eu pulei Que a gente quando é novo Quer até se amostrar também Não é Deus não É a gente também que quer se amostrar Aí eu pulei do púlpito Pá Demônio do inferno Sai dessa vida Satanás Aí o demônio saiu Aí eu passei pelo presidente Dizendo assim Está vendo aí? Pode me convidar outras vezes Que aqui tem poder Quando terminou o culto Ele disse Vem cá Osiel No gabinete Aí eu sentei Pastor Arthur De Timon Lembra? Aí ele disse Osiel Tu é novo Tu agora que está começando Tu até tem uma palavrinha boa Mas tu é muito inexperiente Como é que tu vai Deixar de dar atenção Para a palavra Para dar atenção Para o demônio Meu filho Nunca faça isso No dia que um demônio Chegar Que tu estiver pregando Diga para uma equipe Afastá-lo Tirar do meio da multidão Para ele não fazer show Porque hoje tu acabou Com o culto Eu pensando Que eu tinha feito Vantagem Aí eu disse Foi mesmo pastor Foi Aí pronto Hoje na hora Hoje na hora Que eu estou pregando Dia desse Eu estava pregando Pregando Porque o demônio Ele é saliente Às vezes não é nem falta de poder O demônio ele é saliente Quando tu diz assim Sai demônio Aí ele diz assim Eu não saio Aquilo ali já cria um duelo Entre você e o demônio Bota aí aqui Bota esse bicho para lá Bota ele para lá Pronto Aí depois tu mesmo vai lá Eu agora pregando em Piero Um demônio se manifestou lá Numa moça Aí pronto Entrou serena Bota ela para ali Eu estou pregando agora Aí eu me lembrei do pastor Aí botou Depois eu fui lá O que que tu tem? Diz, 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 diz Sai, 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 sai Aí pronto Foi embora Tem vida de Deus em você jovem Quem acredita aqui? Eu estou aqui como homem de Deus Para dizer Que há líderes de Deus Que vão sair daqui Para serem grandes instrumentos do Senhor Na terra Você crê nisso? Você acredita nisso? Olha para cá Paulo interrompeu uma prega Meu Deus do céu Por que que Paulo fez isso? Paulo faltou com a homilética Faltou com a ética Faltou Ele terminou tudo Mas agora eu vou explicar porquê O culto estava gelado Todo mundo estava dormindo Inclusive o rapazinho E quem vai animar o culto É o rapaz Porque só da pancada Que ele caiu Pumf Aí foi orar Mãe É o Êutico Morreu Aí a igreja toda Morreu o menino Aí Paulo vai na frente Porque o líder tem que ir na frente O problema é quem tem que ir na frente É o líder Nem que tu morra primeiro Tem irmão que fica Vai lá coordenador Ele é o bonitão aqui Da Ele fica só mandando Eu estou mandando um coordenador aí Vai tu mesmo É assim Às vezes tem Um dia desse lá Um demônio estava lá No Tempo Central Aí um pastor olhou para mim Disse Pastor Zé Tem um demônio aqui Isso tu não é pastor rapaz Vai lá expulsei esse diabo Aí ele foi Depois eu pensei comigo Ele vai dizer que eu não estava Com coragem Aí eu fui lá E ele Pastor eu expulsei Mas já está nesse outro aqui Eu disse vamos embora nós dois aqui Vamos embora Sai Satanás Sai Satanás Sai Aí pronto É isso aí Ele disse Eita pastor Que graça né Eu disse Tamo junto É só assim Deixa eu dizer Para finalizar aqui com vocês Olha para cá O culto já estava O culto já estava quase todo mundo dormindo E Paulo tinha que pregar Até De manhã Ele olhou para o jovem A mãe correndo E Lucas era doutor Do terceiro andar Quebra pescoço Do terceiro andar Quebra perna Do terceiro andar Quebra costela Ele estava todo quebrado Paulo agarrou o menino Passou a vida de Deus Para ele Ajeitou o osso Ajeitou tudo Na hora que a mãe chegou Gritando É Meu filho Cadê tu Tchaqueta Tem vida nele aqui agora Agora imagina Olha para mim A mãe pega na mão do Eutico Sobe as escadas E aí os clientes ficam Rapaz Não quebrou nada Não quebrou E Paulo disse Agora se virem para cá Pregou até o dia Amanhecer Olha para mim aqui Sabe por que que Paulo Orou por esse jovem Sabe por que que Paulo Na autoridade de Deus Curou esse jovem Porque ele poderia Gastar o tempo dele Em outras noitadas Mas ele preferiu Gastar o sono dele A noite dele O tempo dele Ouvindo um homem de Deus E olha para mim aqui Juventude Quem para Para Deus Olha para mim aqui Jovem Aleluia Aleluia Um dia Biligrã Entrou numa sala E de joelho Ele disse Me usa Como tu usaste esse homem Quem para Para Deus Espúrgão 24 horas Dizendo Me usa Hoje tem irmão Que diz assim Tem empregador Que diz assim Ah fulano de tal Agora é seguindo fulano Vocês sabem Quantas pessoas seguiam Espúrgão todo dia Para ouvir ele 6 mil pessoas Sabe quantas pessoas Davam num culto de sábado Que ele pregava Sem som Sem internet Sem youtube Dava 25 mil pessoas Todo culto de domingo Que ele pregava Mas o seu biógrafo Diz que ele respirava Oração O jovem ressuscita Paulo sobe com ele E todos vão ouvir Paulo pregar Escute aqui Agora imagine A diferença Que o Eudico Fez naquele momento A Bíblia não fala mais nele Mas imagine A partir daquela idade Entre 8 a 14 anos O que que aquele jovem Pensava de Deus Fique de pé O que você pensa de Deus Olhe para mim jovem O que que está te trazendo aqui No liderar Olhe bem para mim aqui Todo mundo tem um ponto Um pontinho Uma referência Que Deus faz em você Que você sabe Que um dia Deus fez com você Por isso você está aqui O que que Deus fez contigo? Olha para mim aqui O que vai te trazer Para a igreja Não é um programa O que vai te trazer Para a igreja Não é apenas Uma bonita pregação Porque você vai cair Se for só isso O que vai te trazer Para a igreja Não é apenas Boa organização Tudo isso é necessário Mas o que vai te trazer Para a igreja É algo que Deus fez Na tua vida Se um dia Ele colocou vida em você Quem é dos jovens aqui Que um dia Deus operou um milagre Quem dos jovens Que estão aqui Que um dia Deus fez alguma coisa Na sua vida Você ia morrendo afogado Deus te libertou Você ia atravessando a rua Quase o carro te mata Aí você pergunta Deus, por que que isso aconteceu? Ele está dizendo Para você Que tem vida Aí Que ele está dando Levante a sua mão Para os céus Talvez esse culto Não tenha interesse Para você É um culto de ceia Primeira coisa É um culto de ceia Quem é que vai estar lá? É o Paulo pregando Não importa É culto de ceia Vá Ah, mas é Paulo Ele não é tão eloquente Vá Porque ele tem Palavra de Deus Ah, mas o ambiente É ruim O Senhor faz milagre Aonde ele quer E você vai ser Um instrumento dele Nesse momento Na autoridade Do nome de Jesus Pelo poder Da palavra De Deus Assim como Paulo disse A vida No menino Está Oh, aleluia Nós estaremos Encerrando Essa palestra Dizendo Tem vida De Deus Em você Amém Amém Obrigado.